Ei, eu tô gravando meio louco sem perceber Ah, é que meu time me obriga a beber sabadão Fazer o que é proibido, postar histórias novas Fala, oi, sumido, churracão, pagode Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Quero ver, quero ver Sanky! Vem, 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 vem Uou, uou, uou. Iê, 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 iê. Aí, aí, aí. Terminou na casa, certo? Batalha contra o HC Ao proceder na sessão Vou ter que matar esse cuzão que paga de irmão Mas, cê tá ligado, meu mano? No freestyle você é traíra Cê tá ligado que no freestyle Pode ter certeza que você conta mentira Por quê? Cê tá ligado? Sua habilidade aqui é escasso Você é HC Vou testar o seu peito pra ver se você é HC Puto aço Só que não Só que não Não manja nessa sessão Cê tá ligado? Que seu freestyle não tem boa resolução Por quê? Você vai perder esse intuito Eu quero ver se aceite Porque você não é favela vive Meu tiro não vai pegar no seu colete arrombado Cê tá ligado? Que o China é sem frieza Aqui é treinado o ACS O tiro vai na sua cabeça Geral, geral, levanta a mão Aí! E aí! Ei! 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 E aí! Sabe como é que funciona? Essa é minha ginga HC não é U 다 O ponto A C ele engatilha ponto 30 Tão prota, tio Hoje vou acertar seu pote Cê sabe De CS Cê toma headshot, double kill, o China caiu, vai morrer na sede O tiro não pegou no colete, pegou na parede Matou uma família inocente no barraco A fenda de luz que mata o trabalhador que é opaco Você não liga na batida, cê quer flow Então vai tomar flow zilada, sem rima repetida Cê é fraco tio, aqui eu mato e não morro Seu assunto não é fazer rap, é caça no cachorro Vamos lá Barulho para cima de China OHC 2x0HC, tá ligado mano? Terminou, começa papai Joga a vibe em cima papai Vamos lá Se vocês amam essa cultura como eu amo essa cultura Grita hippie, hippie, hippie Se vocês amam essa cultura como odeia a ditadura Grita ele, eu, ele, eu Tá ouvindo? Essa é a voz da periferia Então brota na base, eu te tombo na próxima esquina Você é fraco, é o China, não faz chacina Então, volta lá, gourmetes na cozinha Então brota tio, você vai morrer na minha frente Sem piedade, agace a bala, tá no pente Então vem, tranquilo, você é fraco Você não entendeu porque você não faz a regra China caça cachorro Hc nunca vai ser o cachorro Memo puxa no cão, o coração é de pantera Negra Sente na flor da pele Cuidado senão seu corpo para no IML Levanta a mão aí rapaziada, vamos jogar energia Vamos jogar energia Ensinar como assassina um MC Ô louco Segura o PA 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 Iê 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 Aí Eu vou na cozinha Só a visão é red Tempera de diamante Chama break in bet Eu faço Feço break aqui Cê tá ligado que de fato no freestyle cê não é MC Ponto 30 Cê faz pose Quem menor pegando de 13 Eu liderando os 12 E eu tiro no seu peito cê já era No freestyle contra o China Agora não prospera Fala de cachorro Cê não é MC Você é cão de briga Vai dar um jet ali Porque aqui você não faz a rima No freestyle contra o China que você não tem a disciplina Porque embalou serranela Panguela É cachorro Hoje eu chuto é sacadela Sabe por quê? Você é o resto de aborto Bater em você é mais fácil do que bater em cachorro morto Boa 3-0 3-0 3-0 3-0 3-0 3-0 3-0 Hc começa acerto Meu Deus O que vai chegar aí? O DJ Duda Por favor meu amigo Soltar nóis Aê família Vamo tocar poleza por perto dos dois Vamo colocar pressão nesses colegas aqui Chega com dois Um, dois, um, dois, três Vem Uou, 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 uou Cê acha que você vai ganhar de mim com suas rimas num tal fura Por isso agora mano eu te mando pra sepultura Cê quer matar cachorro? Mantenha sua postura Mata cachorro que nós conhece é para choque de viatura Não, cê não sobe carrocinha Cê tá ligado que no fista a linha é a minha Cê fala de nível? Você é fascista Me chame de mestre, o nível é autista Então continua na bobagem Hc já chega, ele é tipo sabotagem Cê é fraco tio, com certeza você é escroto E hoje eu vou chutar tua bunda com direito, não canhoto Não, você é chacota Fala de sabotagem e hoje você lampe essa bota rompado Cê tá ligado, você treme O único sabotagem que cê conhece é o QM Não é o QM vacilão Sabotagem é o maestro do canão Tá vendo? Como você não entende eu é o cabaço Volta e tome no seu espaço O faestro do canão cê não prospela Cláctubu Você já era Arrombado Cê tá ligado que na sessão Vai estar do canão com essas rimas não vem cá não Lamento tio, você não entende Porque agora mesmo que sua cabeça para na bandeja Lembrei de sabotagem e eu citei uma referência Na minha frente é crocodilo Você só rasteja Não, você é um moleque Seu cano na bandeja Eu sou o garçom do rap E cê tá ligado, Tru Já era na sessão Três pontos na sua testa A China é o maestro do carrafão Vamos ver essa batalha familiar Obrigado, queridinhos Obrigado Deus abençoe Vamos lá Para ele parar as rimas de HC! China! HC! China! HC, próxima fase, certo! Panos, tranquilo O que você vai chorar de aniversário? Largo Palavão Caralho Mais uns poucos E aí Amém